Olá e sejam muito bem-vindos eu sou o Aki galera continuar com a nossa campanha de Reward aqui no canal do The Machine como sempre é um prazer ter vocês comigo lembrando que se você quer participar da colônia tá primeiro vou pegar os nomes dos padrinhos do canal dos membros e depois eu vou pegar os nomes de quem tá deixando os comentários em seu nome tá deixe em todo o vídeo galera que eu sempre vou no último vídeo para pegar o último vídeo que saiu no canal para pegar o nome tá então sempre deixa o nome aí se você quiser participar aqui da nossa colônia tá é para ele eu não tenho muito o que fazer ele tá com infecção leve ciência baixa e tudo mais vai ser complicado será o William mas a gente vai tentar vamos tentar ajudar o William deixar ele sair dessa Bédia Ok Fábio tá trabalhando ali que que é isso Augusto uma chuva eu estou plantando realmente aqui acho que esse momento é zero porque tá fora a temperatura ideal qualquer que fala não fala é de fato não fala é interessante é bom saber que debaixo de um telhado é o suficiente para plantar plantar plantas perfeito e eu quem talvez nós tenhamos que expandir um pouco mais nossa base por conta disso por exemplo eu vou fazer uma plantação maior de plantas aqui nesse lugar é interessante e o problema somente de coisa de anônio as duas aqui estão enchendo tá vendo galera isso é bom isso aqui encher eu vou desativar é na verdade eu acho que eu já posso fazer isso mais uma cápsula de escape Uau tem asma você não é legal é só que isso aqui não Sara tenho quase certeza que isso aqui não Sara e ele vai ficar precisando de atendimento sempre a subterrâneo por maníaco é definitivamente não queremos eu vou te ajudar na verdade eu Bruno não deve estar mais próximo dele cadê esse cara eu deveria ter prestar atenção onde no mapa a gente tava e cadê o cara meu Deus não consigo enxergar o cara e galera vamos deixar o fábio terminar a sua refeição e ao invés de ele cozinhar alguma coisa eu vou pedir para que ele captura e você talvez eu acho que é isso vamos capturar ele Fábio captura esse cara e nós vamos tratar ele e vamos soltá-lo eu não quero ele aqui na nossa colônia vai lá capturar ele o William mano eu posso soltar você que ninguém tá alimentando ele e sabe todo mundo pode ser guarda cadê o guarda vira seu Bruno tá você já tá indo fazer isso levando uma boa refeição para ele no alto isso ia ser bonzinho a situação dele não tá das melhores o modelo tá ali embaixo menos 20 por causa da dor menos 15 porque o ambiente ele tá terrível o froth também não tá bem eu quero simplesmente soltar eu eu não vou pegar esse cara ele é pirumaníaco terrível 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 morreu oh God que pena tá nós teremos que te enterrar deixa eu que pena realmente planejava salvar ele eu não me lembro eu quero eu quero eu quero cavar alguns tubos talvez aqui talvez o Asper não sei o que você tá fazendo cortando carvalho eu não sei essas coisas aqui para que a gente tem um lugar para levar o prisioneiro eu não sei o que você poderia desistir esse cara você viu um pouco né você não não gostou de de um prisioneiro morreu duas vezes eu não quero você solte o revolver eu gostaria que você e esse enterrar esse cara eu consumi não pelo amor de Deus não faça isso a buscação alimentar e aí infecção grave não sei se esse cara vai sobreviver também eu não sei se esse cara vai sobreviver também eu preciso de alguém para limpar isso aqui o UFO basicamente ele tá pesquisando né e de fato a gente precisa de um pesquisador não tem muito que eu posso fazer em relação a isso eu tava pensando em passar ele para a faxina mas a pesquisa é um pouco mais importante e isso eu não consegui um rádio para ligar para você se você mantido no equipamento próximo resgate os eventos ver vamos fechar e para lá só vai fechar e a gente não vai fazer isso não quero viajar não pretendo viajar nessa ficção assim não tem muito que eu posso fazer com você meu querido mas é interessante talvez fazer limpeza aqui é que eu saber vamos vamos limpar isso aqui vai é se eu posso fazer mas é isso basicamente talvez alguém devesse levar comida para você também não seria ruim eu vou te alimentar eu vou tomar cuidado com isso aqui eu preciso urgentemente de um suporte aqui o aspe fazendo um casaco não pelo amor de deus eu vim fazer isso aqui isso aqui é bem mais importante perfeito perdoa assim esse lugar aqui vai parar de cair sabe eu nem preciso minerar isso aqui não por enquanto Bruno vai fazer qualquer outra é isso aqui tudo bem isso aqui é aço então vale a pena pegar ah fala sério que pena ok me enterrar ele que pena galera que pena realmente em esperança que ele sobrevivesse eu não sei ter ruim não 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 pelo amor de Deus eu não faço isso não what the fuck nada 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 pera what o que vocês estão fazendo por que vocês colocaram eles no refrigerador eu quero que vocês enterrem eles por que raios de motivo eu não tenho a opção para enterrar esses caras what the fuck tá cadáveres eu não quero cadáveres humanos tá nem me canoes só para deixar isso claro pronto agora eu consigo enterrar esses caras? não why? antigamente você fazia túmulos assim e você enterrava esses caras por que eu não consigo? isso aqui permite cadáveres humanos vamos ver se ele vai fazer esse automático realmente não entendo agora sim ok mas por favor prioriza eu não quero que vocês fiquem vendo esses caras mortos não é bom para vocês saúde mental de vocês não vai ficar legal perfeito perfeito talvez eu não devesse ter fechado isso aqui eu deveria ter fechado mais aqui na frente agora não foi com as coisas rasgadas ok eu sei a gente está tentando fazer roupas aqui eu juro que a gente está tentando isso aqui não deveria estar para dentro aquilo ali deveria estar para dentro não não cursos brutos talvez vegetal kibit folha psicoide lupus carrot yes não nada disso farming talvez eu posso não essas coisas aqui deveriam ser guardadas vamos fazer isso aqui e guardar porque vai ser bem ruim essas coisas aqui estragarem mas por favor faça isso pegue o restante por favor boa isso aqui também boa isso aqui também boa ok agora sim agora vai fazer o que você deseja fazer vou comer uma maçã ok sério eu preciso de pessoas transportando coisas eu realmente preciso a minha pesquisa está quase pronta eu acho que eu vou segurar um pouquinho depois dessa pesquisa para que ele o Ulf ele faça a faxina e ele consiga fazer hall das coisas está em 3 também ok ok então a logia terminou vou deixar que ele guarde um pouco das coisas isso seria bom por que você veio não tá então na verdade aquilo ali deve estar consumindo minha 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 madeira eu quero desconstruir isso aqui colapso do Ulf qual o problema o prisioneiro não está te ajudando mas você também está por fora então não ah ok foi se divertiu um pouco ok depois disso você pode comer também ele é um Ulf fica a dica comer não é uma ideia acho que isso vai levantar um ele está guardando as coisas ok deixa esse cara fazendo isso aí por enquanto e deixa o Asp também continuar fabricando o que a gente precisa fiz um casaco isso é bom acho que algum prisioneiro algum dos meus colunos vai trocar imediatamente erupção solar todos os aparelhos elétricos yeeey ok desligar todos os aparelhos elétricos é bem ruim né porque a minha cerveja por exemplo vai pra longe da temperatura aqui porque meu aquecedor vai ficar desligado that's not good mas ok temos coisas pra trabalhar aqui mesmo assim ah eu acho que eu tenho refeições refeições suficiente seria interessante eu acho que eu vou colocar refeições simples aqui e eu vou colocar aqui coisa assim de 50 refeições simples e isso aqui eu vou colocar acima dessa aqui simplesmente porque eu quero que eu quero manter um estoque grande aqui de refeições apesar de que isso aqui provavelmente vai começar a estragar por causa da temperatura que não é das maiores ok pelo menos esses caras agora podem fazer as demais coisas da nossa colônia vou desativar isso aqui de prisioneiro não quero que isso aqui seja de prisioneiro ok voltou a energia beleza ok parabéns não sei se dá pra colher alguma coisa mas nós vamos tentar fazer isso produção na verdade não produção ordem eu quero colher sinceramente não acho que vai dar até que deu pra colher bastante coisa tá tudo morrendo eu volto eu gostaria que o aspe fosse ser agricultor também na hora que ele acordar eu realmente não quero perder essas plantas seria bem ruim vocês não podem dormir pra sempre vou comer estou quente o lado o cigarro tranquilo é isso beleza está crescendo eu quero ver se isso aqui é bonito não não é é zerável nem feio nem bonito deixa o fábio cozinhar está estagnado certo isso aqui está super isso também está aqui o fábio vai fazer 50 refeições está ótimo roupa rasgada está tentando fazer roupa aqui vou colocar 2 refeições para o centro pistola não faz diferença 2 ou 1 realmente não faz do jeito que as coisas estão configuradas ali ah quase tudo aqui está ok falta construir a cervejaria que de fato eu não coloquei para ser construída usar bastante madeira aqui mas eu acho que vale a pena e bastante aço também 30 de aço perfeito mosto do ar não não do ar não se não me engano eu tenho que fazer mosto até ter 10 ok porque daí o monstro eu coloco aqui nesses barris tenho quase certeza que é isso galera deixa eu ver quem poderia ser meu bro 2 10 uau o fábio sequeira é ótimo isso fábio sequeira depois que você fizer isso você vai vir fazer nossa cerveja acho que é isso fábio se bem que você vai ficar cozinhando ali por um bom tempo né quantas refeições nós já temos 16 uau ainda falta um monte 27 ok cara quantas refeições nós estamos consumindo por dia muita coisa 200 200 900 900 ok as resgadas a gente coloca aqui leve fica de olho nessas coisas aqui quarto horrível dormiu feio tal na escuridão etc sempre que ele entra na escuridão automaticamente ele toma menos 5 e se do prisioneiro vai ficar aqui para sempre é você está com risco de colapso meio alto meu querido não está tão legal isso aí não fome quem eu não quero que você pegue eu quero que você coma você está com fome simplesmente vem e come eu não sei não sei você pode comer nada proíbe pronto simples meu amigo aqui ele realmente não está nada feliz mas ok está lidando com isso sinceramente acho que eu preciso de mais roupas mais quentes aqui tarefas perfeito a gente vai para as jaquetas agora talvez fosse interessante fabricar alguns casacos depois mais dois casacos a gente não temos mais tanto plano vou ter que fazer uma fazenda gigantesca de algodão talvez começar a pensar em hidroponia acho que a gente não consegue de nada hidroponio certo eu acho que de fato a gente não consegue passar tá acontecendo a a a e e vai consumir tudo que puder e e o menos ele está vindo aqui para a mesa Vai lá pegar o outro O pior que ele pega é das melhores Faz sentido Faz sentido Vai pegar o outro Filho da mãe Tudo bem, temos bastante comida Dos mais o pior O melhor, na verdade Tem mais oito aqui E isso aqui vai estar pronto Simplesmente quero ter algumas refeições Estocadas aqui Galera, eu realmente quero produzir nossa cerveja Mas não está rolando Fala sério Bem na hora que você está com fome Yeeey 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 Pior que basicamente o que ele não tem aqui é beleza Porque o resto tudo ele tem Isso é bem ruim Tá, essas coisas estão morrendo Ok É, ok Ele vai sobreviver, eu espero Meu Deus, onde esse cara está indo pegar as coisas Também Cara, vocês não estão conseguindo passar a noite que vocês precisam ali Dormindo que vocês ficam com fome Fala sério Livre aqui Livre aqui Eu vou forçar a diversão Duas horas de diversão aqui no meio do caminho Porque, né E talvez Diversão aqui E diversão aqui Na verdade não aqui Essa diversão aqui é ruim Mas diversão antes De dormir Acho que seria uma boa Outra coisa que eu vou fazer É prender vocês em casa Pra vocês pararem de andar Muito longe E virem fazer coisas nesse caminho Que enquanto está muito frio Isso também não está funcionando Ok, Fábio Eu vou ser o cara que eu mais preciso Porque eu preciso que você faça a nossa cerveja Dá pra parar de comer, por favor? Calma, todo mundo já entendeu que você está triste Olha a temperatura que está Menos nossa Vem se divertir Perfeito Quando você é forçado a se divertir Você de fato vem se divertir Legal Ok Dá pra sair desse molde Terrível, hein O Wolf ainda está também Uau, ele vai morrer Está trivial A fome dele Por enquanto Aplicado Tá, o Fábio Ele está indo cozinhar Na verdade eu gostaria que você fizesse Faz um monstro Perfeito Por favor Faça outro monstro Tá com colapso grave Obviamente Tá morrendo de fora Faça outro monstro Por favor Cara, 75 disso Vira 100 monstros Uau 15, ok Ahn O que você for fazer? Pegar outro Perfeito Agora enche isso aqui Uau Não encheu nada Tudo bem Continua fazendo nossa cerveja É importante Nós temos Nosso circo Grupo de Caçador Humanos Oh God E você veio pelo lado de cima Oh fucking God Ok Galera Hora de encerrar Eu sinceramente Não sei Se nós vamos Conseguir lidar com isso aqui Eu estava pronto Para isso Ahn Como você foi um prazer Ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau